Gente, vocês me conhecem há 45 anos... Eu tretei com o Emílio no ar. Vocês me conhecem há 45 anos. Quando que eu não tretei com alguém no ar e na vida real? Até mesmo com o Tutinha. Brigava com o Carioca pra caramba. A vida inteira. A Dona Inguete te ama. Não, por um período ela me odiava. Ela me odiava. Ela me odiou. Mas, é... E as pessoas acham que por um... Naquela semana que eu saí, foi porque eu respondi pro Emílio. É, foi meio pesado aquilo. Foi meio pesado. Eu não lembro porque eu não fico assistindo. Mas imagino que tenha sido, sim. Eu vi o bagulho e eu achei pesado. Foi? Foi. Você ficou do meu lado? Não, eu... Você não ficaria se você estivesse lá? Não, eu não entendi a sua reação. Achei ela... A sua reação, achei ela... Excessiva. Ah, já dava assim, né? Sim, eu achei que você perdeu a razão, entendeu? Com certeza. Na minha opinião. Ah, imagino que sim. Acho que fora do ar... Você ficou quantos anos na rádio, Amanda? Quinze. É tempo pra caralho. É, tem hora que você tem que... Fiquei dos dezesseis aos trinta. É triste por ser uma briga, né? Você tá brigando com o cara. É, foi uma briga que foi exposta, né? Se fosse uma brigada no desbastidor. Era o cantor, né? Era o cantor. Foi o cantor. Foi o cantor, é. Mas você sempre brigou com a galera. O cantor foi... Não, eu já tava brigando a semana inteira com todo mundo, entendeu? Fora do ar. Você já tava querendo cair fora. Aham. Eu queria fazer igual bola. Ele saiu nas férias. O meu plano era sair nas férias do ano seguinte. Só que daí houve muita briga naquela semana. Você não aguentou? E daí eu falei, mano, tô saindo porque não tá... Mas e você fazia pra provocar que te mandasse embora? Por que que você simplesmente... Não, é porque não dava. Gente, obrigado, vou embora. Não, eu não era... Naquilo, não. Eu não queria que saísse do controle, não. Foi... Aconteceu. Aconteceu. Eu queria sair piano pra ninguém lembrar de mim. Eu queria que ninguém lembrasse da minha existência. Mas acabou marcando. Eu lembro do bola ter saído. Pra mim, o pânico morreu. Eu chorava. Eu chorei. Eu voltei de férias, o bola não tava. Eu chorava. Me estabilizou. Acabou pra mim. Pra mim também. O bola era o cara que ficava de frente aqui. É de ficar de frente. Durante 200 anos, né? Aqui, cara. Muito tempo assim. É, pra mim acabou. Aí eu falei, cara, perdeu... Pode pegar os programas de 2018? Cara, eu juro que eu tô... É a mesma sensação. Eu tô assim, ó. Eu não tô nem aí, programa. Exatamente. A mesma coisa. Eu não tava nem aí. Eu falei, cara, isso aqui pra mim não faz sentido mais. Exatamente. Mas como eu já falei, eu simplesmente... 2018 você tava lá ainda? Tava lá. Não, eu saí em fevereiro de 2018. Eu saí em agosto. Eu voltei de férias e saí. É, eu saí em setembro, outubro. Mas eu todo mundo sabe, eu falei já. Eu saí porque eu não aguentava mais o programa de política, cara. Isso que você tava fazendo eu já fazia há um tempo. Eu sentava e eu ficava... Eu lembro. Exato. Ah, mas a PEC 27 do Senado... Eu não entendo um caralho, irmão. Você não quer trazer político aqui nem a pau? Nem a pau. Não, não quer porque... Porque é uma coisa que não me... Não, mas você pode trazer. Além de ser um negócio que dá uma confusão, filha da puta, porque se você falar que você vota em X, ou que você vota em Y, ou que você acha legal X, automaticamente você já odeia o outro. E não é isso. Aham. Essa não é a nossa proposta. Eu lembro você, é que você deu uma bela maneirada, porque você dava os teus palpites que, pô, é teu, velho. Você tem todo o direito de chegar e falar, pô, na política é a esquerda, é a direita, é o caralho, é o centro, é a puta que te pariu. Mano, os negros queriam matar você, cara. E também... É que eu chamava o Haddad, eu lembro que o Haddad foi lá, cara. Mas tô dizendo... Uma discussão entre você e o Haddad, eu lembro. Nossa, eu acho que o Abacali pra mim começou a... A merda é você começar a se meter com polícia. Ainda mais hoje, é pior que time de futebol hoje em dia. Mas pra mim, eu acho que... Ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou... Ciro. Ciro. O que mostra pra mim o que... Bicho, fodeu, cara. O que atrapalha é o fanatismo. Não adianta, é o fanatismo. Tanto faz do Lula, Bolsonaro. O que destruiu pra mim, o que eu entendia do que... E a turma acha que esses caras tão ligando pra eles e tão ligando bosta nenhuma. A militância sempre atrapalhou. O que destruiu o pânico pra mim foi que, tipo assim, hoje o Carioca é uma das pessoas que eu mais falo e que mais tenho carinho. E a gente não se falava quando... A gente não se falava. A gente se odiava mortalmente. Eu não odiava você. A gente sentava colado. Eu não falo com ninguém, cara. Não, mas a gente... A gente não conseguia conviver. A gente não conseguia conviver, Carioca. Em muitos momentos. Desculpa, muito mais por sua causa. Em muitos momentos a gente não conseguiu. Hoje a gente tem maior carinho, a gente manda mensagem de respeito. A gente fala que você ama e fala... Eu te amo, cara. É, só que a gente não conseguia. Porque era um ambiente muito poluído. E hoje a gente consegue, tipo... A gente tem as nossas diferenças e a gente consegue se respeitar enquanto ser humano. Mas é o normal. É! Caralho. Todo mundo é diferente, sabe? Eu não sou igual ao Carioca. E não impede de eu gostar de todo mundo aqui. E a gente tá junto há 30 anos, caralho. Exato. É que você tá diferente hoje. Você podia ser essa Amanda lá atrás. Que você tinha uma... Ah, mas aí precisa ver se ela ia conquistar. Não, mas eu acho... Eu acho que você era um pouco mais carente, Amanda. Você era um pouco mais carente, assim. Eu era a coisa mais engraçada de gente que fala comigo. A grande maioria em pergunta de você. E a Amanda? As pessoas acham que eu não faço nada. Eu acho que a gente sentava junto, sentava colado. E achava que a gente era os melhores... A gente era amigo. Não era os melhores brothers do mundo. Mas também porque eu escolhi... Quando eu saí do pânico, todos os convites que eu recebi foi pra fazer coisa polêmica. Entendeu? Em rádio, você diz. Trabalhar com o Rick Cristo, essas coisas. Foram pra ser... Pra ser a chata. Imagina, você dizia que eu ia rir pra caralho. Mas aí eu falei, eu não quero fazer nada polêmico. Então eu decidi e desapareci, entendeu? Eu não quis ser da grande mídia. Da causada. Quem te chamou? Quem te chamou? Ah, não quero falar. Não quer? Não. Por quê? Já passou? Não quero. É? Não. Conheci o Léo Dias. Vamos já aplaudir a Amanda! Ela simplesmente não quis. Quem você, fogueira? A fogueira do Raul G. É, e eu não queria. Eu achava engraçado. Eu achava engraçado. Mas eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida? Ser polêmica? Não. E daí eu já tava fazendo as coisas da saúde mental, que é uma coisa que eu sempre gostei. É, depois a gente entra nesse assunto aí. E daí eu falei assim, tá, eu vou fazer minhas coisas aqui pequenas, vou continuar sendo pequena e vou recomeçar. Então eu decidi sumir, não, sei lá, ser grande mídia. Eu acho que a grande mídia, ela me dá um pouco de medo, né? Não é grande mídia. Você tá no centro das atenções hoje da rede social. Você tá no hype, vamos dizer assim. Você tá no hype hoje, isso consome muito as pessoas. Veja quem está aí em evidência. Cara, o que as pessoas sofrem, cara. De ataque, de polêmica. Mas eu já sofri isso por anos, né? Mas é normal. Mas é normal. Pô, o pônico era uma coisa mais ouvida. O pônico era uma coisa mais ouvida. Eu já tava vendo... Até esqueci o nome da menina aqui. Posta com o filho e tal. Ah, Karina Bach? Não, não. Karina Bach eu vi, mas não é outra. Ela falou, meu, você não sabe o que tem de... A maioria entra no Instagram da menina pra criticar. Como ela cria o filho. Falei, caralho, velho. Mas aí, ela também expõe, ela tá aberta... Tem que estar aberta a críticas. Tá bom, mas não faz nada errado, carioca. Tá, mas aí as pessoas querem... É o que a Manu tá falando. O nego, ele quer entrar pra tazanar. Mas aqui, aliás, ninguém vai te elogiar, então. Não, não, exatamente. Não tô nem aí. É isso aí. Não, mas eu também não. É. Eu também não. É que eu falo, eu nem leio. A maioria que gosta, não curte, nem compartilha, não fica lá perdendo. A galera vê, ah, que legal. O cara nem comenta, cara. Eu, graças a Deus, não esquento minha cabeça com isso, cara. T idea da Caste. Oi. TK, DK TAK, DK, 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 D6RRR! TK, DK, 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 DK. Tchau, tchau.